Música Bem-vindos aos momentos de doces e salgazes. Hoje trago-vos o meu bolo da Páscoa. Para esta receita é necessário 1 kg de farinha de trigo sem fermento 1.5 copo de leite morno 200 g de açúcar 1 colher de chá de sal fino 100 g de manteiga derretida 6 ovos 50 g de fermento de padeiro 1 raspa de 1 limão Vamos começar por desfazer o fermento de padeiro com o leite morno. Já derreti o fermento no leite. O leite tem que estar mesmo só morno senão tira a reação do fermento. Vamos então agora eu vou usar assim uma baciazinha um bocadinho grande para amassar então o quilo do bolo da Páscoa. Vamos então colocar a farinha no sepiente abrimos uma cavidade colocamos o sal agora vamos mexer o sal agora vamos mexer o sal na farinha agora de seguida vamos juntar o fermento eu vou usar a mão para amassar a massa porque torna mais fácil vamos então juntar agora o fermento à farinha agora já com o fermento bem envolvido na farinha eu já entretanto já tinha batido os ovos vou juntar os ovos podem batê-los apenas com um garfo vamos envolvendo outra vez na farinha adicionamos a margarina ou manteiga neste caso eu estou a usar manteiga de vaca se tiverem a temperatura ambiente ótimo não é necessário levar ao microondas a derreter podem usar só a temperatura ambiente juntamos o açúcar e vamos juntando algum leite para que seja mais fácil nós batermos a massa o leite vamos juntando aos poucos isto requer um bocadinho de força por isso convém sempre batermos à mão vou juntar mais um pouquinho de leite e neste caso estou a achar a massa um pouquinho dura ainda vou adicionar mais um pouquinho de leite que já tinha amordado entretanto agora por fim podemos juntar a raspa do limão estes bolos estes bolos quanto mais batizes-se à mão mais sorrisos vão ficar de leite aqui na região aqui na região onde eu moro usa-se muito este bolo da páscoa é um bolo que qualquer criança goste ou qualquer pessoa adulta fica muito bom a raspa do limão é opcional se não gostarem não colocam vou só juntar mais um pouquinho de leite mas pouco por isso vai levar pouco mais de meio copo de leite também poderá ter a ver com o tamanho dos ovos se os ovos são x-gel são imédios acho que já está a ficar de uma consistência boa já está a levantar algumas bolinhas d'ara é sinal que a massa está a ficar bem amassada tem que começar assim a despegar um pouco do recipiente assim como podem ver já se está a despegar mas vou bater mais um pouco agora vou tirar alguma massa da mão vamos agora fazer uma bola já com toda a massa assim feita numa bolinha vamos então molhar com farinha cobrimos com um pano e vamos pôr a levedar num sítio quente hoje por acaso está um dia super quentinho parece um dia de verão eu vou colocar num sítio onde bata o sol e depois ele vai ter que duplicar ou triplicar de volume é consoante o local que a gente o mete por isso que eu já vos digo quantas horas há que ele vai levar a levedar aqui está a minha massa já alvedada já aumentou de volume como podem ver como eu já tinha dito a massa oveda demora mais ou menos o tempo consoante a temperatura ambiente a minha demorou aproximadamente 3 loritas mas claro que se tiver mais frio talvez demora um bocadinho mais agora vamos então começar a tender os bolos vamos pegar numa tacinha com farinha vamos polvilhar o nosso balcão eu com esta massa com esta quantidade de massa vou fazer 2 bolos dois bolinhos da páscoa estes bolos da páscoa são os usados aqui na minha região região centro então vamos aqui fazer duas bolinhas com a massa eu fiz só um quilo de massa porque vou usar o meu forno elétrico normalmente as pessoas costumam fazer uma grande fornada aumentam a quantidade de massa fazem sempre 3 ou 4 kg de massa então eu vou fazer só 2 um está mais pequenininho e outro está maior mas não importa o tamanho polvilhamos um bocadinho com farinha agora eu vou usar então para cozer os meus bolos vou usar o meu tabuleiro do forno já coloquei papel vegetal não é necessário usarmos manteiga vamos então polvilhar papel vegetal com bastante farinha para que eles não queimem por baixo agora para pincelar vou usar um ovo vou bater o ovo com a ajuda de um garfo vou então colocar os bolos sobre comprido pegamos assim na bolinha com a ajuda de um pincel vamos pincelar o bolo na parte inferior agora vamos fazer assim uma dobrinha e vamos pincelar de novo por cima entretanto já liguei o meu forno a 180 graus vamos fazer o mesmo procedimento esticamos o bolo abrimos ao meio vamos dobrar que é para fazer a forma e vamos pincelar de novo agora vamos levar ao forno vamos levar ao forno e vamos verificando se ele estiver não estiver cozido vamos experimentando com um palito se não estiver cozido e estiver a ficar um bocadinho já com cor podemos colocar uma folha de alumínio para que ele não torre antes de estar cozido aqui estão meus bolos de páscoa retirados do forno levaram aproximadamente uma hora no forno mas a meio do tempo eu coloquei uma folha de alumínio para que não se torrassem e isto também depende dos fornos espero que tenham gostado desta receita esta receita é receita mais tradicional aqui da minha região mas este bolo é consumido praticamente o ano todo porque é um bolo muito apreciado espero que tenham gostado então subscrevam o canal beijinhos até à próxima tchau tchau